E aí pessoal, tudo bem? Sou Raimundo Pereira do Conexão Digital. Estou aqui para deixar mais uma dica para você. E a dica que eu tenho para hoje é não é para todos. O que quer dizer isso, não é para todos? Eu não quero dizer que não seja que essa dica ou que um empreendimento, uma ação, uma motivação, eu não estou querendo dizer que não seja para todos. Vai depender das pessoas. Eu costumo dizer que determinados projetos, determinados assuntos, determinados sonhos, eu costumo dizer que não é para todos. Não que não seja para todos, mas aquele que quiser desbravar, aquele que quiser buscar, é claro que vai ser para ele. Mas eu costumo ver da seguinte forma. Por que eu digo que não é para todos? Por exemplo, vou citar um exemplo. Empreendedorismo, marketing digital dentro da internet, fazer um marketing online, produtos online, e-books, vídeos. Por que eu digo que talvez não seja para todos? O tema não é para todos. Porque muitas vezes a gente pode olhar que no sentido de que quem é músico, quem é construtor, quem é engenheiro, quem é médico. Ou seja, aquela pessoa, essas pessoas, elas têm o seu interesse. Elas buscam o seu interesse. Então, eu diria que o interesse daquela pessoa pode não ser essa área. Pode não ser o marketing, pode não ser o empreendedorismo. Ela pode não querer ser um empreendedor, empreendedora. Por isso que eu digo, não é para todos. Não no sentido de que seja limitado. Não no sentido de que o ponto em que se pode viver, aquilo que se vai buscar, seja tenha uma barreira, seja bloqueado. Não. Eu não quero dizer isso. Eu quero apenas dizer que no sentido de não é para todos, mas no sentido de que nem todos vão querer, nem todos vão buscar esse interesse, porque eles já têm outros interesses, eles já têm outros sonhos para realizar. E a dica que eu dou é essa. Talvez você tenha a sua máquina de venda, talvez você tenha a sua página de captura dentro da internet, talvez você tenha o seu blog, o seu site. Você já há algum tempo já faz, já trabalha nessa área de empreendedorismo. Então, o que acontece? Por que eu digo que quando eu falo no sentido de que não é para todos, é justamente que aqueles que não estão nessa área, aqueles que não entram nessa área, eles não vão ter a visão, eles não vão ter, eles não vão buscar entrar nessa realidade, entrar nessa forma. Entrar nessa forma. Então, a máquina de venda, os leads que você quer buscar, o marketing, os produtos que você tem online, ou seja, tudo isso, ele gera algo, ele gera um interesse, ele gera uma atração, ele gera algo dentro de você, ele faz ampliar a sua visão, faz você olhar de uma forma diferente. É por isso que eu digo, não é para todos. Nem todos vão se interessar por isso, nem todos vão querer, mas eu acredito que se você conseguir abraçar aqueles que se interessam, aí vai estar o seu potencial, aí vai estar, vamos dizer assim, você vai estar com o seu potencial ali, na sua frente, nas suas mãos. Eu, eu aqui mexendo nas minhas coisas, eu encontrei aqui um carrinho, né, que o meu filho fez, né, filho já é rapaz, já, e eu sempre ando com ele na bolsa, né, porque assim, eu não me lembro, eu não me lembro muito dos meus brinquedos, quando eu era pequeno, né, quando eu era criança, e eu não me lembro, assim, a questão dos brinquedos, né, a minha família disse que eu tinha muitos brinquedos e tudo, mas eu sempre fui interessado em questão de tecnologia, né, deixa eu mostrar aqui para vocês. E eu estou aqui com esse carrinho, né, esse carrinho aqui, ele foi feito com umas peçazinhas, né, algumas peçazinhas de conexão, umas mangueirazinhas, quatro rolamentos, né, quatro rolamentozinhas, ó, tem um rolamento aqui, dois rolamentos de um lado, dois rolamentos do outro, aí eu botei essa, eu botei essa presilha, né, não sei nem se é presilha, mas eu coloquei essa presilha aqui para dar o sentido de antena, esse carrinho aqui me lembra muito daquele filme Madamax, né, ou seja, aqueles carros de luta, aquelas coisas assim, e por que que eu estou colocando, por que que eu quis partilhar isso com vocês, por que que eu quis compartilhar isso aqui com vocês, ou seja, vai ter muita gente que vai ver esse carrinho, vai olhar para esse carrinho, ou seja, não vai dar nada por ele, né, não tem nenhum significado, é um brinquedo qualquer, como é um brinquedo qualquer, mas um carrinho desse aqui, quando eu olho para ele, quando eu vejo ele, eu vejo assim, a forma como ele foi feito, a forma como ele foi criado, o pensamento que a pessoa pensou, a pessoa que pensou para poder montar, para poder criar, ou seja, é algo tecnológico, é algo diferente, é algo que vai, coisa, a estrutura dele, né, o usamento, todos eles rodam, todos eles funcionam, ou seja, aqui eu fico imaginando, se colocar aqui um dispositivozinho nele, uma hélicezinha, ele anda sozinho, né, então assim, da mesma forma, é a visão, quando eu coloco no sentido de que não é para todos, nem todos vão olhar, né, para o carrinho, ou nem todos vão olhar para o empreendedorismo, nem todos vão olhar para o marketing online, nem todos vão olhar e vão ver com o mesmo olhar que você vê, nem todos eles vão ter essa visão, nem todos eles vão querer entender, nem todos eles vão querer adentrar nessa realidade do empreendedorismo, do marketing, de captura de lead, ou seja, nem todos vão querer, né, então é por isso que eu digo, não é para todos, mas se é para você, se você realmente está nessa área, eu digo para você, lute, lute pela sua empresa, lute pelo seu produto, lute pelos seus leads, lute pela sua captura, lute pelos leads que você vai alcançar, para que eles tenham um produto de qualidade, algo bom para poder compartilhar, e eu convido você, né, a compartilhar esse vídeo, eu vou deixar aqui abaixo o link, né, da máquina da qual eu divulgo, dentro do lead blog, e também vou deixar o link do Conexão Digital, que é a página que eu divulgo dentro da internet, e deixo o meu abraço, espero que essa dica, ela tenha dado um ânimo para você, possa ter dado coragem para você lutar, para você lutar pelos seus leads, para você fazer o seu trabalho melhor a cada dia, não desanimar, em meio a bater de frente com aquelas pessoas, que você vai perceber que não é para ela, não desanimar, e dar continuidade ao seu trabalho, dar continuidade ao seu projeto, então eu deixo o meu abraço, eu agradeço por você ter chegado até aqui, ter assistido o vídeo até aqui, e compartilhe, você pode compartilhar, e também pode me adicionar, né, dentro das suas redes sociais, dos seus projetos, eu agradeço, sou Raimundo Pereira, do Conexão Digital, um forte abraço, e tudo de bom, sucesso para você!